Falei galera que quer falar e hoje eu tô aqui né, gravando o Primeval Watch Esse é o joguinho que você... Negócio né, tem vários carinhos Só que eu comecei hoje então não... Não vou poder comprar nada E se é bom isso aqui Menino, eu sou de celular, não tem como tirar o negócio não Não tô com usar o negocinho, tá ligado? Meu Deus, meio bom Mano, como que sai do negócio, cara? Não gente, eu vou ter que reiniciar Mano, eu não consigo tirar isso aqui não, ó Eu tenho que ligar, isso aqui não vai Ai, por que que eu fui inventar de negociar isso aqui? Ah gente, eu vou dar um corte Consegui, finalmente E só, bora começar Tem como eu pegar o monolopossauro E o diabo selado, eu pedir o galimina Claro que eu vou pegar o monolopossauro Mano, a noite é sério Eu sou um bebê, ó Olha como eu bebi assim, gente Mano, você quer visão pra noite? É sério isso? Mano, onde que eu tô? Eu fico debaixo da terra, mano Como assim, cara? Posso sentir o cheirinho? Já tô com fome Opa Ah não, aquilo ali não dá pra caçar não, mano Pelo amor de Deus Olha o bicho que, ó Que o meu cheiro me trouxe Mano, isso aqui é um Monolopossauro, né? Vai Pega Tarbossauro Mano, aquilo ali é um tarbossauro, mano Claro que eu não consegui ganhar de um tarbo Mano, como que um tarbo me conseguiu me atacar a dois metros de distância? Não, dez merda, velho Ah, mano, eu vou beber uma aguinha porque é bom, né? É bom beber água Bebe água Mano, esse aqui é muito parecido com o jogo aí Opa, carcassinha Comei Achei uma carcaça Ah, eu vou deitar Mano, eu fico debaixo da terra quando eu deito, brinca, não Eu sou uma criança Sempre vai ser uma criança, porque eu sou uma criança Sou uma criança no game Mano, cadê o rodido do bicho que eu quero saber? Que isso? Mano, como que pega esses ossinhos aqui, esses dinheirinhos no game? Alguém sabe, alguém me ajuda a saber como que pega esse dinheirinho no game, cara? Mano, tem uma carcaça ali, ó Tá correndo, então não é bom É uma carcaça sem ser carcaça Mano, galera, lembra que eu já... Que eu tava jogando Dinossauro Arcade? Cês lembram como que eu morri, né? A maioria vai lembrar quem viu meu vídeo Faz muito tempo Oito meses, eu acho Deixa eu ver aqui Uou, aqui tem duas carcaças Três Isso aqui é uma... É outro manolofo Aqui é uma carcaça? Não, isso aqui é uma carcaça Não tem como Não tem como, minha carcaça Desculpa aí pelo barulhinho Que isso? Ah, vem cá, então Vem cá Vem cá, vamos Tô matando Tá atacando, tá atacando Gente, isso aqui não dá dano não Meu Deus, vem cá Foi embora Correu de mim Vem cá, mano Morre Perdi Perdi o cara Já era Deixa eu beber aqui um pouco Mano, ali tem um pterossauro, cara Mano, eu preciso de uma comida Tô brincando Opa, eu cresci Sou juvenil agora Ah, eu consegui ponto Eu tenho que ter cinco Só que Mano, aqui é um... É só um... Ele matou, meu Ele matou o... Pequenininho, sabe? Ele tem 340 de... Vida O Dei Nocheiros Mano, porque... Mano, é engraçado que o bicho tem de cheiros no nome, tá ligado? Dei Nocheiros, tá ligado? Tem da piada, gente? Muita gente entendeu... Muita gente não vai entender Ou entendeu Porque é muito estranha essa piada Opa, aqui é verdade Tem carcaça Vou comer da minha própria espera Porque eu sou um... Um cara estranho Não sei o seu nome Daqui a pouco eu cresço Pro adulto Eu começo a gastar todo mundo Ok, já tô no negócio Vou... Vou deitar Agora eu não tô Tá bugando igual o... Hum... Criança A gente tá daqui um pouco, né? Que tem nada pra fazer no game Só Ah, eu só tô nascendo Depois que a lua sair E o sol aparecer ali Eu vou tirar Ok Mas ainda é preciso Pronto, agora sim Deixa eu comer essa carcaça aqui E agora eu vou ali pra... Beber água Pronto, gente Aqui é meu território Achei meu território já Deixa eu beber aqui a aguinha Porque é... É muito importante beber água Ok, já bebi água Agora vamos lá comer Mano, engraçado é porque Eu tô indo lá pra lá Ser um lado do meu lado Um lago do meu lado Engraçado Mano, o que eu tô mandando no chat? Bye Tô vendo a aguinha aqui, né? Porque é bom Ó, aumenta o meu negócio de osso 46 O que que é isso aqui? Mano, o que que é isso aqui? Vaza Por que que eu tô atacando isso? Opa Já saiu a carcaça inteira Comi tudo já Comi tudo a carcaça Agora eu vou precisar encontrar outra Tem uma ali, ó Tem uma aqui, ó Que foi pra lá agora Entendeu logo uma carcaça, mano? Cadê minha carcaça, mano? Ah, já era Cadê as carcaças, senhor? Ali, ó Ali tem uma Sentiu o que? O cheiro Eu vou precisar matar Mano, cadê? Aqui, ó Achei uma Já é bom pra eu me alimentar Deixa eu deitar um pouquinho aqui, né? Esperar um pouco Tá muito chato Esse joguinho aqui Quero virar adulto Logo Porque eu não vou ter problema muito com os outros Ficar mais forte Eu vou conseguir mais Opa Ah, é 57 já Já vou conseguir Me defender Eu sou já Só um juvenil ainda Gente, ali dá pra ver Que eu tô quase conseguindo, ó O estado Adulto Eu vou correr Pra não perder essa Aquela carcaça Ali, ó Do cheiro Corre, corre, corre Opa, carcaça Gostei desse aqui Mano, é muito longe O negócio Da água Meu Deus, mano Eu vou ficar aqui a vida inteira Tá bem longo esse vídeo Ai, pá Adulto Consegui Olha o tamanho do peixe, cara Agora eu não preciso Eu já consigo me defender E não preciso mais Me ameaçar um pouco Porque eu já tenho Já sei como Caçar Porque eu sou um adulto Porque eu acho que eu vou morrer Porque eu tenho vários dinos Que são mais fortes que eu Como um pequeno Nemo Mano Mano Eu vou tentar achar algum dino aqui Porque eu quero lutar Sem motivo Gente, acho que eu vou deixar no vídeo Por aqui Não sei por quê Porque me deu vontade Aí, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de noite Para não perder nenhum vídeo novo E... E... Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau